O Rarsoft já está de volta e agora a gente vai conversar com o professor Ciro, que preparou mais situações para nós, novos consoles de videogames e as tecnologias de desenvolvimento de game. Aliás, tem uma manchete aqui que o Call of Duty Ghost usa tecnologia de filmes no Xbox One. Eu li isso aqui e não entendi muita coisa, mas o Anderson está aqui. É uma frase da internet e como é que ele é, ele é experto em games. O Ctrl C e o Ctrl V estão funcionando. É que essa nova tecnologia agora, eles vão usar os recursos, essas últimas placas de vídeo, tudo que tem em DirectX11, todos esses recursos que a gente vê nessas placas caras aí de vídeo para PC, vão estar tudo agora ali no videogame. A gente sabe como o videogame é um hardware mais integrado, então ele vai alcançar esses gráficos, vão alcançar esses níveis que a gente vê em filmes e tal. Nível dos efeitos especiais, uma renderização em tempo real no jogo. Sim, dando mais qualidade de imagem e de ação, enfim. É, a física, aquele negócio de física real. Cara, assim, esses games de jogo de futebol, olha, é impressionante. Às vezes o cara vê assim, rápido, o cara pensa que é um jogo ao vivo. Na verdade é game. Está muito parecido. É os cenários, né? Está uma coisa de filme. Ainda mais com essas arenas, né? É tudo bonito, é tudo, né? Agora os campos de futebol, antigamente tu via no game, era uma coisa linda, maravilhosa, mas os nossos estados de futebol aqui no Brasil eram que nos pedaços. Agora não. Agora as arenas são tudo lindas e tu não sabe às vezes quando é transmissão e quando é game, né? Outra coisa que eu achei interessante é que a Sony está começando a atacar a Microsoft com preços mais baixos e vendendo usados para o PS4. Quer dizer, as estratégias dessas empresas de ataque e defesa, quer dizer, vender jogos usados para o PS4, quer dizer, a Sony. Não, na verdade é bem assim. Deixa eu explicar. É, explica. É que assim, a nível geral, a gente tem quatro consoles nessa nova geração. Tem dois tops, que é os hardcores, que é o Xbox One e o Play 4. Tem o Nintendo Wii U, que é voltado para jogos casuais. E tem o alternativo que é o Oiva, que foi financiado pelo Kickstarter que a gente começou. Então voltando nos dois ali, o da Microsoft e o da Sony. Na questão das pré-vendas, a Microsoft tinha anunciado inicialmente algumas estratégias que foram polêmicas. Por exemplo, que exigir que tivesse conexão permanente com o videogame 24 horas ou pelo menos uma vez ao dia e ela ia barrar o comércio de jogos usados. Então, por exemplo, se você tinha um jogo, não poderia vender para alguém emprestar. Teria que passar, ter uma autorização para poder jogar de um videogame no outro. Ou então só emprestar dentro da tua lista de amigos que você tem. Por exemplo, você criou uma conta, hoje tem que criar uma conta para jogar online e você vai emprestar para X número de pessoas dentro da sua lista de amigos. Você não poderia emprestar para qualquer um ou que nem a pessoa faz. Ah, vai lá no shopping, tem um feirão de usado, troca. Ela disse que ele ia barrar. E a Sony chegou, não. Com um videogame bem mais em conta, 100 dólares mais barato, sem exigir conexão com a internet e sem criar dificuldades para os jogos usados. E a Microsoft voltou atrás porque sentiu o golpe. Foi muito criticado. Na verdade, eles queriam tentar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro em cima disso, que é um negócio que até hoje não estava. Eles não queriam que tu emprestasse ou vendesse um jogo usado para outra pessoa que tivesse console. Eles não lucram. Eles queriam que a outra pessoa fosse lá na loja e comprasse também aquele jogo novo. Que ganância, né? Ganância. Ganância. Tá, professor Ciro. É isso aí. Games é com eles e... Não, com certeza. Não, game ainda bem. Ainda bem, professor Ciro. Não entendo nada. Aliás, eu não gosto muito de games, sabe? Nem eu. É que essa nova geração de videogames que está sendo lançada agora, esse ano, em 2013, ela está sendo lançada 10 anos após a geração anterior. Mais ou menos isso eu tenho que estimar 10 anos. Na verdade, eu não tenho tempo e não tenho saco de pegar, por exemplo, um final de semana e ficar jogando num game. Não consigo. Já gostei disso quando era adolescente, quando era criança. Hoje eu não gosto mais. Agora, de novo, vou falar do smartphone. O cara está no aeroporto, está dentro de um avião, fazendo uma viagem longa. Pô, aí é legal. Porque aí tu não tem o que fazer. É outro nicho. São jogos casuais, entendeu? E, ah, mais ou menos. Tem alguns games aí agora que, para o smartphone, que, olha, é impressionante. Ele é bem parecido já com os games para console também. De console, já estão... Então, naquele console, olha, né? Ele tem o sistema personal Android e ele vai rodar esses jogos que hoje você vê no... Android ou o S da Apple. Pô, cara, tem uns games agora aí. É que depende do smartphone. Pega esses smartphones novos aí que tem tela Full HD, que tem... São quadricore. E tu consegue já rodar jogos bem superiores. Dá gosto de ver. Os games realmente, para o smartphone, tem os bobinhos, que são bons também. Mas já tem os games bem trabalhados. Mas esses games que tu está falando, que é interessante, no aeroporto, não sei o quê. Isso é legal porque é um passatempo. Tu não tem o que fazer. Não, é engraçado. O game para um console é caríssimo. Agora para o smartphone é R$1,99, R$2,99. No máximo R$4,99. Tudo abaixo de R$5. É porque o desenvolvimento dele é bem mais simples do que o desenvolvimento de um... Às vezes também não é... Mas a questão é que como eles alcançam uma difusão muito maior. Por exemplo, o Brasil. Por exemplo, o Brasil. Apesar do pessoal defasado na questão de informática, o smartphone entra como uma ferramenta de difusão digital. Sim, fácil, né? Muita gente tem. Fácil de dar download, de baixar, né? Outro mundo. Valeu então, pessoal. E agora é hora de falar de tecnologia para a sua contabilidade. Você sabia que a SEI Sistemas Contábeis cria inovações para facilitar o dia a dia das empresas contábeis? Pioneer SEI tem sistemas em Windows desde 1998. E com as tecnologias web que estão no mercado desde 2005, é possível integrar online as informações fiscais e DRH do cliente com a empresa de contabilidade, viabilizando e facilitando o cálculo de impostos e a entrega de obrigações como SPED fiscal e contribuições. Não espere por cópias, faça da sua empresa contábil um diferencial. Saia na frente com a SEI Sistemas Contábeis. Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br ou ligue para 0800 470808. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu aí ao Ayrton, ao professor Ciro, ao Anderson pela parceria. E para você aí de casa, muito obrigado especial pela audiência. O Rarso fica por aqui. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um Rar. Um Rar. É mesmo. É mesmo. É, o cara lá. O cara do Rar, né? Você já viu a internet já, né? Você já viu a internet, o cara do Rar, não é? É, eu acho que o Rar tem um tempo de abuso. É, é na TV. É na TV ou é na internet? Não, 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 não. É, é na TV. É, eu acho que o Rar tem um tempo de abuso. É, eu tô pegadinho no balanço, cara. É, eu tô pegadinho no balanço. Obrigado. Obrigado.